Boa noite, começa aqui mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Este programa é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas do Piauí, do Ceará, da Bahia, de Porto Alegre e do Espírito Santo e também pela TV Cultura de Curitiba. É ainda retransmitido pelas TVs educativas de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os telespectadores que desejarem fazer perguntas ao nosso convidado desta noite poderão utilizar o número 252-6525. Repito, 252-6525. As perguntas serão anotadas pela Carla, pela Yara ou pela Bernadette e, em seguida, encaminhadas ao nosso entrevistado desta noite, que é Milor Fernandes. Milor Fernandes é conhecido como um dos grandes humoristas que o Brasil já conheceu, mas ele também tem várias outras atividades. Milor Fernandes é jornalista há muito tempo, não é, Milor? Desde... Mais do que eu gostaria. Mais do que você gostaria. Na carteira de identidade, porque as pessoas dizem que são isto ou aquilo e não apresentam os fatos. Eu mato a cobra e, com licença da expressão, eu mostro o pau, mas na minha carteira, a minha carteira está anotada no dia 18 de março de 1938. Eu era um menino de 13 anos e, quando anotaram na carteira, seis meses depois, eu voltei e fiz com que anotasse no dia que eu entrei. Começavam aí as minhas reivindicações trabalhistas que, infelizmente, não pararam até hoje. E das quais vamos falar durante este programa. Milor Fernandes é também autor de peças de teatro, tradutor, é artista plástico, é escritor e, tudo somado, embora talvez Milor não goste dessa definição, porque tem o saudável hábito de se olhar com ironia, Milor é um pensador e um dos mais notáveis pensadores deste país. Para conhecer um pouco mais de perto, Milor Fernandes, que tem uma coluna, um quadrado diário no Jornal do Brasil e colabora semanalmente com a revista Isto É, nós convidamos os seguintes entrevistadores. Obrigado. Obrigado. Agradecemos também a presença entre nós de convidados da produção do Roda Viva. Milor, você, no dia 6 de abril de 1985, portanto, há quase quatro anos, você publicou a seguinte frase no seu quadrado no Jornal do Brasil. O governo Sarney já se começa a ver a escuridão no fim do túnel. A frase é sua. Já te atribuem muitas frases, como você disse, que não são exatamente da sua autoria. Essa é. Acredito que sim. Pois bem. Você agora, com uma campanha presidencial em curso, com os candidatos que estão por aí, você está vendo algum sinal de luz no fim do túnel ou a escuridão continua? Olha, tem menos escuridão do que havia, mas, na verdade, quando a claridade se fez um pouco, você viu que não só do outro lado havia uma bruta escurambação, como havia uma decadência precoce, digamos, no país e uma quase impossibilidade dele se reerguer daquele local em que estava, porque nós descobrimos que, ao se levantar a escuridão, nós estávamos no Pantanal, não de Mato Grosso. Paulo, tem que pegar uma palavra mais solene, se me permite, meu amigo Léo Gilson. Agora, eu acho que nós tivemos uma oportunidade, que foi a oportunidade das diretas já. Essa oportunidade desapareceu por uma questão da qual nós estamos muito vítimas no Brasil, que são questões metafísicas, de como uma pessoa abúlica, sem nenhum valor, sem nenhum sentido ético, sem nenhum critério intelectual, sem sequer nenhuma educação, não alfabetizado, eu considero não alfabetizado apenas aquela pessoa que não aprendeu a linguagem do seu grupo, como o Sarney, que eu chamo um usurpador metafísico, chegou a esse posto, e como ele é abúlico, ele é patologicamente abúlico, ele é um homem doente, um homem que não consegue formular uma frase, ele não consegue juntar sujeito, verbo e predicado, e isso não é uma brincadeira. Quando você fala isso... Não, você analisou, inclusive, um livro dele, fez uma crítica bastante profunda de uma das obras do presidente Sarney, não foi? Eu fiz isso? Você não escreveu sobre o livro do Sarney? Não, isso é maldade dos meus inimigos. Eu apenas escrevi uns 30 artigos, você entende, analisando umas 3 ou 4 páginas do antigo dele e me cansei. Você entende? Porque eu tenho a impressão que aquilo daria 800 páginas, você entende, de críticas que realmente seriam consideradas, mais uma vez, com licença do meu amigo Delgis, as maiores páginas da crítica brasileira. Você entende? Pelo riso, não pela profundidade. Mas eu acho que o Sarney... Veja bem, isso que eu vou concluir. Quem não consegue fazer uma frase com sentido, ele não consegue que esta frase combine com a segunda frase. Evidentemente, não consegue formar um período. Como é que você, sem nenhuma brincadeira, como é que você espera que uma pessoa com essa absoluta incapacidade seja coerente com o dia seguinte. Ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Ele se agarra a um fisiologismo muito peculiar, não estou fazendo pouco do Nordeste, mas muito peculiar ao Nordeste, embora seja natural do Brasil, é um tipo de fisiologismo... Até há pouco tempo, no Jornal do Brasil, uma moça levantou essa questão do ponto de vista social, mais bem estudado do que eu. Mas é um tipo de fisiologismo que significa o seguinte, por parte do povo, quem ganha tem todo o direito, quem ganha conquistou a chácara, quem ganha pode nomear quem quiser. E, no Maranhão, quando eu fiz a crítica do livro, eu consultei inúmeros antropólogos por causa da questão indígena. Eu não faço aquela coisa gratuitamente. Comecei a telefonar para tudo que é antropólogo do Brasil, uma porção deles falaram comigo e me esclareceram. E uma das tônicas do fisiologismo maranhense é a seguinte, ele é um homem admirável porque conquistou o poder. E, portanto, se ele não fizer os filhos, a mãe, a mulher, todos os parentes e todos os apariguados, ele é um fracassado. Rui Castro. Me não cederia coragem de repetir esse ano o voto naquele candidato que você deu em 60, o Jânio Quadros? Eu vou esperar porque eu estou entre o Jânio Quadros e o Caiado. Eu ainda não decidi em qual dos dois eu vou votar. Pode ser que o Caiado se apresente realmente como um candidato mais à esquerda do que o Jânio. Entendeu? Então eu votarei nele. Dificilmente eu votarei no Brizola, já digo de cara. Melhor, para aqui, para o humorista, quem que é o melhor prato? O Sarney ou o Figueiredo? Não há comparação. Não há comparação. A coisa é muito ocasional, você entende? Nós, eu acredito que todos os humoristas ou todos os escritores ou todos os jornalistas, eles sejam atuados por um fator momentâneo, você entende? O livro do Sarney, por exemplo, eu era dos poucos que tinha lido o livro, entre os intelectuais. E até notei uma comparação de anomalias no livro. Um dia, a Cora me chegou do Jornal do Brasil e disse assim, olha aqui, eu vou até revelar isso aqui na intimidade. O Augusto Nunes disse que você não vai escrever aquilo, ele vai escrever. Então eu disse, não, eu vou escrever. Aí eu comecei a analisar, mas é um fator ocasional. Eu não sabia, quando eu li o livro, eu percebi que o livro era uma idiotice. Agora, depois que eu analisei o livro, eu vi que ele não tinha o nosso sentido. Bom, você dá licença, Léo Gilson. Há uma dissidência, digamos assim. Existe o Melhor Fernandes, que é o trocatintas, o trabalhão. De política. Ele se imagina um grande estadista, abençoado pelo crucifixo da dona Quiola. Agora, o Melhor, no norte das águas, ele, como muito primário ainda, muito primata, mas ele tinha uma possibilidade, a parte da política, ele tinha uma possibilidade, creio eu, de criar... Você está falando do Sarney, né? Do Sarney escritor. Pois é, não é porque você disse Milhor. É, mas isso é um... Desculpe, Milhor, desculpe, eu sou um grande admirador de você, eu acho você o Woody Allen do Brasil. Então, o... A sua visão do Rio de Janeiro, da Praça General Osório, que eu conheço, é a Manhattan do Woody Allen. E também, digamos assim, o aparente, o aparente caos da vida, no entanto, visto por um ponto humorístico. Agora, o Sarney, há três Sarneys, ou quatro, ou cinco, o Sarney literato, era um homem que, se ele se dedicasse, ele talvez pudesse escrever uma literatura regionalista, não sei se menor ou maior, mas deu uma certa validez. Ele não seria um Guimarães Rosa, nem um Mariano Suassuna, mas, diante dos nordestinos, inclusive alguns que têm maravilhosos apartamentos em Roma, como Josué Montelo, e ganham uma fortuna, porque são nordestinos. Eu achava que, por exemplo, vamos ser, tento eu, sincero, o Milão Fernandes, ele tentou ser um estadista. O José Sarney, Leandro Jus. Oh... Qual é a pergunta? O Sarney tentou ser um estadista, unindo os países e fazendo um turismo que permitiu ao Paz de Andrade e até a Mombassa, com aquela, com aquele horror que nós todos vivemos, né? Mombaceiros e Mombassistas. Mombaceiros e Mombassistas. Agora, por outro lado, ele é muito preso pela Dona Quiola, que a Dona Quiola abençoa tanto o Dom Eugênio Salles, que é a Inquisição Brasileira, que quer os homossexuais todos da fogueira, como ele também abençoa o arcebispo daqui de São Paulo, o Dom Evaristo Arnes, que é a bondosa... Leo, desculpe te apressar, mas... Eu já estou acordando. Eu pedi que se tivesse perguntado. Que ele abençoa também, entende? Agora, digamos assim, ele errou na profissão do Sarney, porque ele podia ficar só na literatura e talvez saísse alguma coisa. Agora, esse Hamlet, com o Acordeon, que é o PMDB, que tem Miguel Arraes, que tem Valviradi, que tem Pires, que tem Quércia, que tem tudo mais, ele se aproveitou de um maquiavelismo político e, graças a Deus, eu não li o Marimbondo de Fogo, porque eu poderia ser atacado por ele. Agora, eu não tive nenhuma intenção de adulá-lo, entende? Eu achei que ele, como meramente escritor, poderia ser, desculpe a palavra, entre aspas, professor. Agora, como estadista e como, como é que se diz, governante, ele é um absoluto fracasso. Ele é o fisiologismo nordestino do interior do Crato e de Cajazeiras. E calhão. E calhão. E nós temos sendo, estamos na República de Curupu. Léo, pergunta. Tá bom. Eu queria fazer essa observação. É, só isso. Perfeito. Milão quer comentar? Seguimos com a roda. Eu quero comentar essa digressão. Quanto tempo eu devo falar cada vez? Eu posso falar o que você quiser. Meio minuto, uma frase, uma frase. Essa digressão do Sarney, a respeito da obra do Guimarães Rosa, se deve ao seguinte, eu sou velho amigo do Léo Gilson, que é um homem finíssimo, que tem um defeito de ter sido educado em Heidelberg, estudado nos Estados Unidos, você tem feito 11 anos de curia em Roma, você tem vivido em todas as partes do mundo. E acontece que o Léo Gilson, como outros grandes escritores desta praça, mas ele é o maior crítico, fez uma pequena insinuação, pode dizer, bem pequena, elogiosa ao livro. Eu acredito que tenha lido, apreciadamente, jamais em mim, a suposição de que você estivesse laudando, laudando. Não, nenhum interesse político. E foi de passagem. Eu disse apenas, estão me enganando, e botei esse nome, estão querendo me enganar. E foi isso que eu falei. Agora, eu não concordo com você a respeito do livro, porque eu analisei mesmo, o livro é... O livro é tautológico. E, curiosamente, vou fazer aqui uma revelação, meu Deus do céu, eu não queria fazer isso. Eu queria que a vida me evitasse fazer essa revelação. Mas, marimbudo de fogo é melhor. Curiosamente, marimbudo de fogo é legível. É? Acaba. Legível. É legível. Etevaldo diz. Primeiro, uma observação para o Léo, é porque o presidente Sarney sempre disse que, depois da sua crítica, ele se animou a escrever o mais. Foi caro. Foi caro. Então, a culpa é do Léo. É dele. Vai. Agora, o Milor, é o seguinte, você é bem cáustico em relação ao presidente Sarney, bastante crítico em relação ao poder em geral, mas trata muito bem o Zé Aparecido. Por quê? É porque você acha que ele é um bom ministro ou porque é teu amigo? Onde eu tratei bem o Zé Aparecido? Você não trata mal. Só faz, porque você se lembra o que você fez com o Luís do Pimenta, por exemplo. Você sabe da minha relação com o Brasília. Eu não vou à Brasília porque a relação pessoal é um ato de conivência imediata. Imediata. Uma vez, há pouco tempo, eu estava conversando com um amigo meu, da minha geração, que é, sem dúvida nenhuma, um dos piores caracteres que eu conheço. Em todo sentido. No sentido pessoal e no sentido social. E eu disse para ele, que coisa curiosa o compromisso generacional. Entendeu? Eu, amanhã, é preciso que você faça uma coisa publicamente muito violenta para que eu te ataque. Você tem ele? E você conhece Brasília melhor do que eu. Por que que Brasília é o maior erro que se cometeu no Brasil? Por causa disso. Porque Brasília é o centro da política. E não é no Washington. Não vamos falar do provincialismo de Washington. Não existe nada semelhante como bunker social igual a Brasília. As três vezes que eu fui a Brasília, a pessoa mais inferior a que eu fui apresentado foi um assessor. Eu nunca vi um contínuo. Eu nunca vi um varredor. Eu nunca vi um crioulo. Você entende? A não ser que crioulo fosse assessor. Mas não me parece que ela criou um assessor. Você não conversou com a Rosiana, né? Hã? Você não conversou com a Rosiana. É o que eu gostaria muito. Mas, infelizmente, essas coisas não acontecem comigo. E era um murad. Que é o nome do Sarney. Mas deixa eu concluir. Então, o meu caso, veja bem, eu não sou amigo de políticos, mas eu não sou um calvinista. Eu não vou abandonar os meus amigos que já estavam na política antes que assumissem o poder. O caso do Zé Aparecido, olha, eu já dei três ou quatro recados a ele que você não reparou. Recados. Evidentemente, é preciso que ele esteja na minha alça de mira para que eu, de repente, o ataque. Mas você não me vê, você pode me condenar por uma ocasional omissão. Mas você não vai me condenar por um elogio errado. Marta Góes, que a gente completa a hora. Eu queria mudar um pouquinho aqui de assunto. Eu queria saber qual é a sua política para a sua secretária eletrônica. Eu queria saber quais são, que tipo de recados você certamente não devolve. E quem é que tem alguma esperança ali quando a diga? Olha, Marta. A minha secretária, eu sou do tempo do answering service, que tinha aqui, era um canadense que controlava. E era muito curioso, porque era atendido por criaturas humanas. E as criaturas humanas são falhas, num outro sentido, do computador, da máquina, da secretária. As mocinhas ficavam logo íntimas. Privilégio da mulher, hein? Se fossem mocinhas, não poderiam ficar íntimas das estrelas. Mas as mocinhas ficam, ou melhor, melhor para cá, melhor para você. E, de repente, telefonava a Marta e telefonava a Cora. E telefonava a Marta e telefonava a Cora. E daqui a pouco, telefonava a Cora e dizia, ou dona Marta, como vai a senhora? Então, eu preferia a secretária eletrônica assim que apareceu. No início, eu usava um recado normal. Dizia, isso é uma gravação, porque as pessoas não sabiam o que era a gravação. Eu acabei um dia eliminando tudo, porque eu disse, ou as pessoas sabem o que é isso, da minha roda, ou não sabem, o cara que não sabe o que é uma secretária eletrônica, não me telefone. Então, eu dizia assim, deixa o recado, deixa o recado. Mas aí, eu achei que não dava nem tempo da pessoa responder. Então, hoje, ela está no mais breve que é possível, que são 11 segundos para uma fita de 30 segundos. Sobram 19 segundos para a pessoa dar o recado. Olha aqui, eu leio para você os 10 mandamentos em 11 segundos. Qual é a porcentagem de respostas, completando a pergunta? Eu queria saber quais as que você responde. Você responde quantas? Em 10 recados, quantas são as respostas? Dos... das pessoas desconhecidas, nenhum. Pode ser... Olha, quando eu apoiei o Brizola em 82, por instância... Não por ele, que ele jamais telefonaria para ninguém. Por instância, as pessoas... Pô, tem que ele falar, me dou, me dou, pode falar, ele telefonou umas três vezes. Eu não atendi. Não há possibilidade de eu enturmar. Eu não quero enturmar. Não tem nada a falar com ele. O meu problema é que eu sou de retirador. Você entende? Então, essas pessoas não atendem. Ninguém. A não ser que você me telefone, você é algum... Eu me dou, atende, aí eu atendo. Bom, os neutros eu não atendo nunca. E os muito íntimos, às vezes, eu não atendo. Minha dileta amiga Fernanda Multinego. Porque, se ela telefona, nós vamos falar meia hora. Então, eu, às vezes, não atendo e depois eu ligo e falo meia hora. Cora. Vou voltar para uma outra máquina, porque eu acho que a coisa excepcional aqui é a gente estar com o Milor na televisão, que é uma coisa que acontece pouquíssimo. Então, eu queria que o Milor falasse para a gente da, digamos, postura dele em relação à televisão, porque o Milor não dá entrevistas. Isso é uma coisa excepcional no intelectual. Eu gostaria que ele explicasse porquê, que ele não costuma dar entrevistas. E, depois, gostaria que ele nos dissesse o que ele acha da televisão brasileira como um todo. Eu não dou. Eu acho a televisão um meio de divulgação desagradável para mim, porque eu quero ser conhecido pelas pessoas que eu conheço e não quero ser conhecido pelas pessoas que eu não conheço. Eu não quero o crioulo do Flamengo cutucando a minha barriga e dizer, ô cara, eu te vi lá. Eu quero ser conhecido. Aí eu sou elitista. Eu quero ser conhecido pelo Augusto Núria e pelo Rui Castro. Eu quero ser conhecido. Olha, eu fui com Balmor Chagas, aliás, a dona Cora estava presente, eu fui com Balmor Chagas para ver lá a festa em Pernambuco, lá da festa do senhor, lá, como é que se chama aquela festa? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. É um terror, porque você passa em todo o Brasil e o homem não pode andar. Para que isso? Eu acho a popularidade uma coisa extremamente vulgar, outra coisa elitista, mas eu acho extremamente vulgar. Eu não quero ser conhecido na rua, não. Muito bem. Olha, nós chegamos... É uma coisa terrível, mas uma hora nós deixamos na Feira de Caroro, ele de dentro do carro, porque ele não podia sair. E fomos percorrer a Feira de Caroro. Quando voltamos, tinha uma multidão de moscas ali em cima dele, olhando o Balmor dentro do carro. Bom, quando nós chegamos naquelas casinhas que eles alugam para a gente ficar de noite em Nova Jerusalém, tinham três pessoas que vieram falar comigo. E isso me deixa profundamente satisfeito. Era o advogado local, o médico local e o jornalista local. Você entende? Eu ia falar às pessoas porque me conheciam. Queriam falar com o Milor Fernandes. Não com uma entidade vaga que o cara viu, você entende? E que achou bonitinho. Então, essa coisa não me interessa em absoluto conquistar. Por isso que não me interessa ir à televisão. Segundo, eu sou um profissional. Por que que todo mundo que trabalha na televisão ganhar e eu não hei de ganhar? Por que que a televisão, quando convida um cantor de terceira ordem, sugere imediatamente um cachê? E quando convida o intelectual, porque o intelectual é idiota no Brasil? Todo intelectual no Brasil é idiota. A partir de... Porque senão nós estaríamos ganhando muito mais dinheiro. Eu estaria ganhando dez vezes mais do que eu ganho e o salário mínimo seria o que eu ganho. Mas muito bem. Então, eu estabeleci, de repente, eu descobri uma fórmula de não ir mais à televisão. Telefono, eu converso. E no outro dia foi com Osmar Cruz, não? Tem um programa aí? Eu telefonei para ele e disse, mas tem um cachê. Ele disse assim, mas você cobra? Eu disse, você não cobra o seu trabalho? Ele disse, e quanto é? Eu disse, dez mil dólares. Ele disse, você está brincando? Eu disse, como está brincando? É o meu preço. Ele disse assim, mas nós não podemos pagar? O problema é seu. Ele disse, tá bom, tá bom, até logo. Ele disse, tá, olha, quando quiser eu estou aqui, hein? Qualquer hora você esteja aqui, né? Considerando? Entendeu? Por que? Agora, no momento em que eu receber dinheiro para ir à televisão, o que é que significa? Eu estou realmente... Ninguém pode me acusar mais de ser vaidoso. Eu não estou indo pela minha vaidade. Eu não estou indo para me mostrar. Eu estou indo porque é o meu trabalho. As pessoas querem saber as minhas ideias, ou querem saber as minhas gracinhas, ou querem conhecer a minha cara. E eu ganhei isso. E a cachê aqui chegou a dez mil dólares? São os todos e os. E isso se deve, basicamente, a influência do doutor Casimiro, que está aqui presente atrás de mim neste momento, a dona Cora, influenciada pelo Casimiro, e a figura extraordinariamente simpática e respeitável do ponto de vista intelectual, que controla os trabalhos deste programa. Agora, quanto à televisão brasileira, ela ainda é muito ruim, porque você pega a TV educativa, por exemplo. Eu espero que essa seja melhor, porque eu não conheço. Mas a TV educativa já tem um ranço de educativa. A palavra educativa já acabou com qualquer charme que uma TV possa ter. O cultural acaba com qualquer charme. Agora, e normalmente, elas são, em geral, culturais, no pior sentido que você possa querer, você entender. É uma coisa didática melhor, é uma coisa menor. E, bom, se a gente fala de nepotismo no Brasil, não existe maior nepotismo neste lugar, porque aí é a prima do tio que fica ali, de repente você vê aquela mulher que começou há 20 anos, mocinha, já está uma velhuzca, e falando, olha, tem programas que eu vejo, uma coisa é você ser descontraído na televisão, tem programas que eu vejo que as pessoas estão tão descontraídas que eu só vejo o interrogador passar o saco daqui a pouco. Você vê mesmo? Porque é um descontraimento absurdo e não vão nem com a ideia de coisa nenhuma. Bom, sem falar o mercantilismo que invade a televisão a outra. Quando querem dizer para a gente que a novela é uma coisa que engrandece ou que acresce alguma coisa a qualquer coisa espiritual, olha, estou brincando comigo. Porque se você pegar, por exemplo, o cinema, mesmo o cinema industrial, o cinema que joga milhões de dólares, feito o cinema de um Coppola, feito o cinema, sei lá, do Spielberg, o cara, quando ele vai fazer aquele cinema, ele quer fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor mesmo. Na televisão é mentira. Os caras vão vender aquela coisa. E todos se corrompem. O escritor se corrompe. O câmara se corrompe. E, olha, eu vi um escritor na minha frente e disse assim, não, agora nós já conseguimos. Quando o telefone vem e diz a senhora aqui, vai entrar a Coca-Cola, eu já sei que eu vou ganhar 10%. Esse é o tipo de corrupção que a televisão tem a partir, evidentemente, da TV Globo. E, hoje, a televisão está melhorando um pouco no jornalismo. Estão começando a aparecer jornalistas na televisão. Você é um deles. A Valeria Gabriela é outra, embora nem sei se ela começou como jornalista, mas é uma pessoa que está fazendo uma função jornalística. O Boris Casoy está começando a sair muito bem. Você entende? E uma função de coisas. Tem o Paulo Francis. Temos que acabar com aqueles bonecos que estão na televisão, na TV Globo. Aquelas pessoas devem anunciar o disco de ouro e ponto. Não quero me estender porque isso é variado. Camilo, eu queria fazer uma pergunta embutida aí. Eu tive o privilégio de, mais ou menos, nos anos 60, 79, 61, por aí, ver um programa na TV Tupi de Belo Horizonte, em que você tinha meia hora para apresentar o humor. E esse programa era patrocinado, originalmente, pela Água. Eu me levo, parecia um garoto da propaganda. Não existe programa mais puro, hein? E falava, beba água. H2O. E lembre-se, ela toma forma do vaso que acontece. É isso, senhor. Cada noite tinha... Mas aí você... Cada noite tinha um slogan novo, né? Desde o dilúvio universal, a água é a minumune. Vai por aí. Então, mas por que você desistiu da televisão? Naquele você tinha meia hora, me lembro. Eu desisti porque eu vou desistir das coisas. Eu não sou solicitado. Eu estou aqui porque eu fui muito solicitado. Eu fiz aquele programa, eram 13 programas. Eu fui aprender em Belo Horizonte. Ainda que pareça incrível, eu fui em Belo Horizonte porque era um mercado menor. Me lembro que naquela época, já naquela época, para a minha honra, o Paulo Francis escreveu um artigo me elogiando. Eu já era uma pessoa bastante conhecida. Não, não, eu fiz muitas coisas depois. Mas o Paulo Francis, pois é, o Milor foi aprender em Belo Horizonte. E eu fui aprender em Belo Horizonte. Depois, aquele mesmo programa que se chamava Três Lições de um Ignorante, eu fiz na TV Tupi do Rio. E esse programa foi cortado pelo grande liberal do Brasil, que se chama Juscelino Piché. Eu fiz assessorado em todos os governos, entendeu? Com exceção do Dutra. E o programa foi cortado, deve ter saído, por circunstâncias muito especiais, não pela importância do programa, deve ter saído uns 100 artigos sobre o programa na época. Porque era um programa humorístico, tinha muita coisa humorística, então as pessoas aproveitavam para citar. Olha, o Juscelino tomou todo o conhecimento e eu entrei naquela, naqueles três malditos, que eram o Hélio Fernandes, que nunca falou, Carla Seda, que nunca falou, e eu, que deixei de falar, mas veja bem, eu não tinha por que ser assessorado, eu era pura e simplesmente um jornalista. Casimiro, depois Maurício, para completar a roda. Quer que eu fale mais curto? Não, está ótimo. Casimiro. Milor, eu queria, há mais de 20 anos, que o Brasil vê o seu desenho em revista, em jornal, mas só vê as reproduções. Agora, você não mostra esses originais? E outra coisa que eu queria saber também, você depende do fato da realidade para desenhar? Você depende sempre do estímulo, do fato do dia a dia para ser desenhista? Eu não exponho, Casimiro, por quê? Por uma dessas circunstâncias da vida, eu não fiz mercado. Eu não fiz mercado, então eu não posso expor um desenho que no mercado vai atingir X, quando eu tenho, industrialmente, digamos, através de jornal, através de qualquer processo, vendalho, eu tenho um preço muito maior e eu vivo disso. Eu fiz, olha, eu tenho pessoas que na minha vida inteira, eu devo ter feito cinco exposições, se tanto. A primeira foi até no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, curiosamente. Mas é só por isso que eu não exponho você, não tenho nenhum preconceito. Agora, tem um certo tédio, eu confesso a você, de concorrer. Eu sou muito presidido por esse tédio, eu não vejo a coisa, eu estou entediado. Por quê? É porque o sistema do... Hoje eu vejo qualquer livro, mas qualquer coisa, autor premiado, me dá um tédio. Meu Deus do céu, que coisa mais juvenil, o premiozinho, que bobagemzinha. Olha aqui, eu só gostaria de ganhar o prêmio Nobel para recusar. Isso sim, me daria uma grande satisfação. Poxa, poder recusar o prêmio Nobel, você e tu fez o Sartre, você vê? Mas sabe o que eu faria com mais estabalhar, você vai ver. Agora, segunda parte. Eu queria saber se você, se é o fato do dia a dia que te, que é a mola para você desenhar. Não, não, pelo contrário, é muito curioso. Eu sou muito motivado por coisas extra no dia a dia, por coisas, digamos, metafísicas, por coisas dentro de mim, por coisas que falam e ficam em mim conscientemente. No jornal, evidentemente, pela força dos acontecimentos, eu sou obrigado inúmeras vezes a cair no dia a dia. Mas se você pegar todo o humor que eu fiz através dos tempos, ele é muito pouco biográfico. É raríssimo, tanto que quando eu faço uma coisa minha biográfica pequena, em geral, faz um extraordinário sucesso. Porque eu falo muito pouco de mim nesse dia. Às vezes, mesmo quando eu ataco, eu me revelo, mas não estou falando de mim, sabe? E falando em biografia, Milor é pseudônimo? Não, Milor é um, eu acho que isso já é mais ou menos conhecido. Eu fui Milton até os 18 anos de idade e quando eu cheguei aos 18 anos de idade, eu precisei tirar uma certidão e fui no cartório e eu vi o livro de registro. Depois eu via outras vezes também. E era um homem de uma caligrafia extraordinária, como eu tinha naquela época. Aliás, eu sou um caligrafo, eu escrevi caligrafia também. Entendeu? Ele tinha aquela caligrafia formidável e escrevia aquele M aberto, naturalmente com aquelas penas alemãs que a gente comprava, né? M aberto, o L, o T era aberto, aquele O. E quando ele chegou no N final, ele traçou nervosamente. Ficou um R, mas perfeito. E aí traçou também nervosamente fora do T. Então, o Milor é perfeito. Eu aí disse, ah, por que eu vou ficar Milton, Milton Fernandes, né? Aí mudei de nome e no mesmo instante, todos os meus colegas de colégio, todos os meus amigos, meus parentes, nunca mais me chamaram de Milton. Fechar a roda, Maurício Cobrúzio. Milor, há algum tempo atrás, numa outra roda, em que estavam psicanalistas, psicólogos, terapeutas aí da cabeça, eu participava de um debate, saiu, de repente, não me lembro qual era o tema, devia certamente ser alguma coisa relativa a sexo, saiu alguma coisa sobre morte. E como era uma coisa de uma série, eu disse, ah, legal, morte. Por que a gente não faz um sobre morte? Teve um dos terapeutas que bateu na mesa, que é isso, não estava na plateia, mudaram de assunto correndo, morte, não. No entanto, tem um humorista no Brasil, que há muito tempo fala seguidamente de morte. É um humorista, mas fala seguidamente de morte. Desenha a campra da sepultura dele, faz o epitá, faz o monumento fúrgico, como seria no cemitério. Como é que o humorista tem essa consciência e coloca sempre essa coisa de morte? Ninguém gosta de falar de morte. Por que ele não gosta? Não, ninguém gosta. Primeiro, o meu negócio é puramente estética, uma repetição mais ou menos estética. Freud, olha... É preciso levar Freud com muito cuidado, sabe disso? De humor ele não entende nada. E o humor, se ele é famoso, o íntimo do Freud, olha aqui, eu quero que o escalarista discuta comigo aquilo de homem para homem, eu não entendo, eu tenho muito mais cancha de humor do que ele. Alé, para falar em Freud, eu estava acabando de ler ali um livrinho aí da François de Giroux sobre a alma, Mahler. Tem um momento no livro que o Mahler, que era um pirado doido, aí resolveu procurar o Freud, que já era famosinho, né? Então, os amigos procuram o Freud, acabam encontrando o Freud, o Freud estava naquelas férias, ele estava sempre de férias, sempre que eu vejo o Freud, ele está de férias. Mas não, muito bem. Aí o Freud vem e se encontra com o Mahler, num daqueles parques de Viena, e fica andando com ele, conversando umas três ou quatro horas com o Mahler, e chega à conclusão que é repressão materna, aquele negócio que nós sabemos, já tinha essa mania naquela época, mas deixa para lá. Bom, e vai embora. Daí em diante, a alma, Mahler, só trata o Freud de aquele idiota. Não é aquele idiota, aquele idiota. Sabe por quê? Porque no dia seguinte, o Freud mandou a conta. Ótimo. E o Rússio acabou. Muitos telespectadores estão ligando, alguns se limitam a fazer, aliás, a Lúcia Moraes, por exemplo, se limita a fazer uma observação, ela diz que a pulseira do seu relógio está quebrada mesmo, não adianta tentar. Olha, esta pulseira, eu caio em água todo dia com esse tipo de pulseira, é uma pulseira que vem aí do contrabando da vida. Leva três, quatro anos. Semana atrás quebrou, eu comprei na esquina uma nacional, arrebentou, e menos de uma semana. Desculpa. Eu não quero ser antinacionalista, não, mas é isso. O Alexandre Peixoto, de Ribeirão Preto, quer saber se você é autodidata, e o Luiz Augusto Morumbi pergunta se você já é hoje um homem rico. Que eu sou autodidata, eu sou. Agora, não tem que confundir autodidata com ignorante. Porque as pessoas pensam que autodidata é o cara que não fez nada na vida. Você entende? E entrou numa escola de habilitação de motorista, não é? É um autodidata, aprendeu a dirigir automóvel sozinho, ou é o Brian Sueli. Não, eu sou autodidata mesmo. Você pega um precedente meu, o Bernardo Shaw, por exemplo, também nunca teve nenhuma escola. Ele ficava no British Museum, estudando 10 horas por dia, leu a enciclopédia britânica toda. Eu não li toda, mas, nessa altura, eu já devo ter lido um terço da enciclopédia britânica. Eu li permanentemente. A minha vida inteira foi, até por uma questão de destino, ligada à vida intelectual. Então, eu estudei, e olha, o diabo. Porque, claro que eu não li tanto quanto ele. O que eu tenho é inveja da formação. Acadêmica, por exemplo, do Léo Gizzo, é que a formação acadêmica te dá um quadro perfeito de estrutura. Por outro lado, a formação no acadêmica te dá uma liberdade que a estrutura, de vez em quando, te tolhe. Você entende? Eu sou capaz de pensar audaciosamente sobre o Freud. Se o cara estudou o Freud, não puder entrar naquilo, ele já perdeu essa audácia no meio do caminho. Mas eu sou um autodidata mesmo. E você é rico? Segunda pergunta. Olha aqui. Eu não sei o que é rico. Se eu somar todos os meus bens hoje, eu não tenho 50 mil dólares de dólares. Léo. Bom, Milor, você se lembra que uma vez nós conversamos, e você, evidentemente, pode evitar o assunto. Só vou pedir a você que não me chame mais de Sarnini. Você... Nós estávamos conversando sobre a modificação que houve no Lampião. E, se você me permite a menção, eu não quero bancar o dedo duro, mas o Ziraldo deu uma feição diferente ao Lampião. Então, você, se eu não me engano, se afastou. Não, o Pasquinho. Pasquinho, perdão. Você podia, então, me explicar... Desculpa, Cora. Tudo bem. Você podia me explicar, se você quiser, como é que foi essa cisão, esse desentendimento? Olha, Léo, a história do Pasquinho, muitas pessoas querem saber várias coisas do Pasquinho. O Pasquinho foi uma coisa visivelmente importante na imprensa brasileira. Não é como na história escrita pelo Augusto Nunes em que o Samuel Weiner tenta transformar a diretriz em uma coisa importante. A diretriz foi uma coisa setorial, você entende? As coisas importantes, a série foi importante, por um lado, por questão de venda, foi o Cruzeiro, que ninguém pode ignorar, que chegou a 750 mil exemplares do Bahia, que o país tinha 40 milhões, 45 milhões. e do ponto de vista de realmente mexer com a mentalidade jornalística e informática no Brasil, foi o Pasquinho. Houve outros movimentos, mas estou dizendo, esses dois são visíveis. Agora, aquilo foi uma coisa inteiramente ocasional, uma coisa, como de tudo que eu participei na vida, eu fico impressionado com a programação não está por trás disso. São coisas ocasionais, como a história é muito ocasional, está aí o Sarney, que não me deixa mentir. Pasquinho, eu sei de uma longa história, mas vamos curtar. ele foi feito por um saco de gato. Quer dizer, o Pasquinho foi o ídolo da juventude. A média de idade do Pasquinho era 35 anos. A média de idade, você entende? 35 anos. Eu devia ter 42, 43 naquela época. Muito bem. Agora, aquele negócio saiu com uma força extraordinária, cada um pensando o que a sua cabeça lhe ditava e conseguiu uma homogeneidade de fisionomia que é extraordinária. Agora, ele tinha realmente talentos que você talvez não consiga reunir se você chamar para trabalhar por dinheiro. E aí nós estamos diante de uma coisa em que o ideal vence. De repente, você precisou de trabalhar, todo mundo começou a trabalhar de graça. Agora, você tinha pessoas escrevendo extraordinariamente, desenhistas extraordinárias. dificilmente você vai reunir num outro órgão tantos desenhistas bons e tantos escritores ou jornalistas bons. Primeiro, os primeiros... Agora, aí começou, como sempre, começaram a chegar os urubus, alguns que já tinham entrado com uma roubalheira desenfreada, você entendeu? E o Pasquim sucumbiu a isso. Houve uma segunda fase na qual eu entrei, como sempre também empurrado. Desculpa, Etervaldo, quem salvou, quem ajudou a salvar o Pasquim, você vê que, foi você, surpreendentemente, quem teve a maior força foi José Aparecido e Fernando Gasparino, que nunca pediram nada, nem queriam coragem de pedir a mim, evidentemente, nunca pediram nada, deram o dinheiro que foi necessário naquele momento, foram os que mais me empurraram para entrar em 72 no Pasquim para salvar aquele negócio que estava no fundo do buraco, está vendo? E depois, eu também, por uma questão de ética, peguei todo o dinheiro que eles tinham dado e transformei em ações e devolvi para eles. Entende? Mas, nesse período de 72 a 75 que eu fiquei, nós conseguimos reorganizar o jornal e reorganizar o jornal, fomos com aquela luta inacreditável, com prisão, com aquela coisa toda. Bom, quando chegou no número 300, que é o número histórico, 300, veio a suspensão da censura do nosso querido, direto amigo Armando Falcão, dado pelo nosso querido direto Armando Falcão. Eu escrevi um, um artigo violento, dizendo que o jornal seria apreendido. O jornal foi apreendido e não houve a volta de censura. O que é que qualquer jornalista faz diante disso? E eu pergunto ao doutor Augusto Nunes aqui. Você escreve um artigo muito mais violento. Se não veio polícia para a máquina, você escreve um artigo muito mais violento. Eles aí me entraram. A dissensão entre nós foi isso. E eu saí, porque o jornal já estava salvo, tinha sede própria e tudo isso. Mas não houve as nossas dissensões. Eu acho o Jaguar uma figura, eu digo sempre, é 50% idiota, 50% gênio, é uma figura que é encantadora, você não pode resistir. Eu resisto a tudo que é defeito do Ziraldo, você entende? É um irmão meu que pode bater a carteira minha, ele pode me roubar, ele pode me dar porrada, você entende? Mas três meses depois eu não aguento. Há um lado de amizade entre nós assim que superou, você entende, as nossas próprias eficiências. Teremos agora um pequeno intervalo. Roda Viva com o Milor Fernandes volta já já. Retomamos aqui a entrevista com o Milor Fernandes, convidado do Roda Viva desta segunda-feira. Milor, alguns telespectadores pelo visto não entenderam direito, não compreenderam bem o sentido da sua primeira resposta que foi sobre a segunda pergunta, a resposta da segunda pergunta foi sobre as suas preferências na sessão presidencial. Você vai notar pelas perguntas por algumas perguntas que nos chegaram. Por exemplo, Nery Rolo, de Erechim, Rio Grande do Sul, diz assim, o Milor afirmou que votaria no Jânio ou no Caiado para presidente, mas não votaria no Brizola. Poderia dizer por que não o Brizola? Maria Nunes, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, pergunta simplesmente qual é o seu candidato preferido entre os que disputam a presidência. Rosemary Turquese, americana, interior de São Paulo, pergunta se você acha que existe algum brasileiro capaz de governar governar o país. Jaime de Souza Matos, aqui da capital, Jardim Bonfilholi, diz, o senhor que é um conhecido brisolista, acredita que no segundo turno o Brizola possa disputar com o Jânio Quadros? E Cecília Rosales, de Bauru, diz assim, o senhor disse que ainda não sabe se votará no Ronaldo Caiado para presidente. Como é que pode um humorista ser de extrema direita? Seus esclarecimentos, por favor. de quem é o leitor aqui para me dirigir? Aqui você conversa comigo. Olha aqui, eu sempre digo, no Brasil, você, quando fala uma coisa sutil, você diz, olha, sendo sutil, hein? Está sendo sutil. se eu tivesse que escolher entre as duas, eu votaria em Jânio porque é um pouco mais jovem do que o Caiado, mas só por isso. Agora, enquanto eu ser brisolista, essa é uma confusão que, aliás, eu compreendo perfeitamente bem. Quando eu apoiei o Brizola em 82, eu não era brisolista nem naquela época, nem nunca, mas o Brizola teve uma fase brilhante politicamente no Rio Grande do Sul, depois na defesa dos direitos do Jânio e terminou aí. Daí em diante, ele pensou que estava com o cúmio interno na mão e tudo isso e é um dos grandes responsáveis pela vitória da direita. Quando você tem um revólver na mão e acha que é o herói, é o mocinho e vai combater os canhões, você está dando margem a que os canhões tomem conta do poder. Então, eu não sou brisolista nem nunca fui e muito menos agora. A pergunta é se havia alguém que salvasse o Brasil. Quem salvasse o Brasil, eu não sei quem salva o Brasil. Agora, no momento de todos esses políticos que estão aí, para que não digam que eu sou absolutamente sético, eu acho que não existe um homem, eu vou citar um que não é salvador da pata, meu Deus do céu, mas ele tem qualidades. Primeiro, é um homem extremamente aberto de ideias. Primeiro. Segundo, é um socialista moderno. Terceiro, tem muito bom humor, coisa que é a falha fundamental do ministro Celso Furtado. O dia que o ministro Celso Furtado der uma gargalhada, eu considero ele inteligente, mas até hoje não deu. Eu continuo considerando um paraimano burro até hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, esse homem tem uma posição política boa, uma política moderna, ele é íntegro, até onde a gente pode julgar a integridade das pessoas e, se ele conseguisse, que é muito difícil, ser o candidato do PMDB, eu acredito que ele agregaria as forças de esquerda do PMDB e talvez roubassem muitas forças de esquerda do Brizola e muitas forças do Centro e teria grandes possibilidades de ser presidente. Se chama Valdir Pires. Quem? Valdir Pires. Você aceitaria ser presidente como missão, como dizem os militares, convocado para a missão? Você aceitaria? Nem amarrada. Paulo Caruso. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta metalinguística. Certo. Eu tenho ouvido você sempre defender muito que a preponderância é da palavra sobre a imagem, que é vital, é você defender a sua ideia através da expressão da palavra, da fala. Eu me lembro de um desenho que é um desenho que eu mais gosto de todos os desenhos que eu conheci os seus. Que você fez ou que eu fiz? Aquele desenho da árvore que você fez. É uma árvore gigantesca que levou anos para ser construída, feita folhinhas a folhinhas, aniversas. E que até, essa árvore, como ela é feita em vários momentos com várias penas diferentes, isso aqui, você tem a impressão que ela está se mexendo, ela está ondulando. Aí, você usou embaixo uma locução, acho que era um poema do Fernando Pessoa que dizia, ah, porque tinha um personagem recostado a essa árvore e embaixo da sobra dessa fondosa árvore tinha uma tela, só tinha uma folhinha pintada. Isso, mesmo, perfeito. E aí o título do desenho era o esforço do autor e a indolência do personagem. Como é que você dá uma explicação assim? Quer dizer, esse desenho, eu posso falar sobre ele horas, mas o desenho é até uma bobagem eu ficar falando sobre ele, porque só o desenho pode nos transmitir aquela imagem. Mas a preponderância da palavra, quando você diz a preponderância da palavra, não quer dizer que eu não veja a famosa mulher, a famosa garota de Ipanema, aquela, você entende, que fez com que eu dissesse que o melhor, mais belo movimento feminino ainda dos quadris, e as pessoas interpretaram mal essa frase, chama a frase de machista, burrice brasileira é um negócio incomensurável, é uma frase linda, é uma frase poética, melhor movimento, eu não estou negando o movimento em si mesmo, eu não estou negando a beleza de uma tela, você entende? Agora, o que acontece é o seguinte, são cinco bilhões de pessoas neste mundo falando, cinco pessoas de bilhões neste mundo criando na palavra, só a palavra tem cinco bilhões de pessoas criando permanentemente, por mais pintores que existem, por mais músicos, por mais que a música tenha atingido a classe média, não tem tanta gente desenvolvendo um produto como a palavra, se você estuda a palavra, se você se empolga pela palavra, você fica assustado com a coisa gigantesca que é a palavra, então, você vê, quando nós atingimos esse último estágio da arte abstrata, a arte abstrata foi chamada abstrata muito antes de ser abstrata, depois não tinha mais palavras, chamavam taxismo lírico e gestual, escambauaco, mas quando a arte se transformou em abstrata, nunca, mas nunca, se usou tantas palavras para definir uma arte que não precisava de palavras. Quando a arte era figurativa, ou sobretudo quando era clássica, ou era acadêmica, o cara, sem nenhuma explicação anterior, chegava e dizia, aquele braço está muito mais comprido do que o outro, então estava errado, mas não, agora para ver um decuning ou para ver um polo aqui, o cara precisa ler muito antes porque não chega lá e passa por aquela borradeira, a hora toda, mas eu te dou um exemplo mais clássico de todos, os chineses tem uma frase que se repete aí, se repete cansativamente, uma imagem vale mil palavras, e eu sempre digo, diz isso sem palavras. e... Milo, você disse que gostaria de ganhar o prêmio Nobel ou qualquer outro para ter o prazer de recusar. Mas eu não tenho grandes esperanças, não, pode ser. Mas tem um pouquinho, vamos lá, né? Quem sabe trocando o nome para Sarney já jure, vai por aí. E, no entanto, você se importa com crítica, é uma coisa que sempre eu fiquei surpreso com isso, até muito nos seus trabalhos de teatro, né? Te incomoda, te incomoda. Às vezes, até num prefácio de uma peça sua, você se refere a uma crítica da época em que a pressa foi encenada. Você não acha que a sua obra é muito maior do que isso? Por que você se importa com crítica? Eu vou te fazer uma contracrítica igual que eu me dei. Por favor, Milor, deixa eu só aproveitar para embarcar na carona da pergunta do Maurício, incorporando, é uma pergunta da Maria Tereza Assunção, aqui da Capitola. Ele diz o seguinte, que o Jaguar, o humorista Jaguar, declarou há pouco tempo numa entrevista que Milor Fernandes não suporta a ideia de que existe alguém melhor que ele. Aí, disse assim, que pergunta a Maria Tereza se é verdade que você também nega qualquer qualidade no trabalho do Barão de Itararé. Saber se é verdade ou não e se você é tão vaidoso como imagina o Jaguar. Nós estávamos, eu vou fazer a anticrítica que eu fiz, anticrítica que eu fiz dele, a Cidia. É muito difícil que você me apresente exemplos disso que você está me dizendo. Primeiro, se você pegar uma peça minha em 1960 que fez um extraordinário sucesso que se chama O Elefante no Caos, você pega, até hoje, as outras edições, até hoje na contracapa e a peça foi bastante elogiada. Agora, eu peguei, publiquei, mesmo de crítica elogiada, só de sacanagem, eu peguei os trechos ruins. Você só tem trechos ruins que eu botei. Só que você já nas anos 60 já tinha esse tipo de atitude. me lembro até de uma frase do Paulo Francis que dizia assim, Milon é um pré-marxista preso ao sistema ético familiar. Eu disse, não vou perder essa frase. Mas veja bem, agora, quando eu falo de crítica, é que eu acho a crítica brasileira, aí sim, entra a minha vaidade, a crítica brasileira, teatral, tão estuda e o Fábio Sabag, o Magaldi, o Magaldi ficou saigado comigo, como eu falei de modo genérico, eu não posso falar de modo genérico, mas não, mas não, o Léo Gil sem literatura, você não pode falar, você entende? Ele ficou indignado comigo, ela é tão estuda que realmente me dá um desagrado, sequer a pretensão, aí é mais pretensão minha, sequer a pretensão de criticar, olha aqui, o que eu fiz, negócio de tradução, por acaso, tradução é um setor em que eu sou muito pouco contestado, mas o que eu fiz, a tradução no Brasil de teatro, é ridícula, eu traduzi quatro peças de Sheik, portanto, eu posso falar de quatro peças de Sheik, não estou falando das obras de Sheik, essas quatro peças de Sheik, eu devo ter feito com 20 traduções do lado, em cima, palavra por palavra, sendo que estrangeira, por exemplo, o Hampton, eu fiz com a tradução famosíssima do Gide, para não falar sobre ele, está cheia de erros, está cheia de bobagem, olha aqui, nenhuma tradução, as italianas são excepcionais, das quatro que eu fiz, excepcionais, nenhuma sequer percebe os trocadilhos, você pega o Sheik, duvido que você encontre uns trocadilhos no Sheik que eu não tenha feito, você entende? Olha aqui, agora, quando eu escrevo, eu ponho em português, então as pessoas, toda, essa semana, ainda tem uma crítica em algum lugar, e diz assim, favorável, vai dizer, não, o Milor acentuou o negócio, o preço, acentuou a parte, acentuei nada, eu faço com um rigor absoluto, a não ser quando eu digo que é adaptação, entendeu? Então o Sheik, você pega o Hamlet que eu publiquei, você vai ler como se tivesse escrita em português, agora, não tem gíria não, não tem a linguagem que você é cientista que você não poderia ler, mas tem uma linguagem que soa antiga, você entende? Você não vai fazer a besteira de estudar a linguagem de Camões para repetir em português, sei lá, o Hamlet, agora, depois que você faz o negócio desse, eu ponho todas as aliterações que tem no texto original, eu faço todos os trocadilhos, eu faço a frase de maneira que o ator dramaticamente possa fazer, repetir, e você, e o analfabeto da plateia possa entender, aí chega o mequetrefezinho e começa a fazer uma crítica, mas me dá um tédio de viver nesse país, porque aí começa... Mas você não consegue passar por cima disso? Não, não, pelo seguinte, porque elogio todas as outras, tem um idiota aí, um embaixador chamado Geraldo Silas que traduziu o Hamlet, veja bem, eu não estou com inveja, não, mas nenhuma, 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 é o problema dos valores, a imprensa brasileira, que me perdoa, Augusto Nunes, eu espero que o Estado de São Paulo não seja, a imprensa brasileira é um grande prestes-elize, eu faço livros em que não sai nenhuma nota, as pessoas não sabem, a primeira edição da Nova República, o Jornal do Brasil não publicou uma linha do Brito, que era do outro lado, porque faz prestes-elize, que é natural, saíram quilômetros de artigos, porque é prestes-elize, a imprensa brasileira toda. que me surpreenda que você preste atenção nisso. É fundamental, não, é fundamental para a imprensa, não é para mim, não. Sim, pois é, que você saiba que a Veja não falou, que o Jornal do Brasil não falou, como você não esquece de mim? Não, eu falo, porque o meu trabalho é importante, eu estava fazendo um trabalho que era em contraposição absoluta ao trabalho do Brito, agora, ninguém pega sequer para comparar, eu estava fazendo dia a dia naquela época, a morte do Tancredo, ele estava lá dizendo aqueles negócios, todos a favor do sistema, e publicou um livro, poxa, não há um repórter que pegue isso, e a senhora, que contraste, que coisa impressionante, não, porque é um preço livre, não, não estou me queixando pessoalmente, não, eu estou falando da imprensa, agora, eu tenho que falar de mim que é um assunto que eu conheço pessoalmente, você entende? Você é íntimo. É. Você acha que de modo geral a imprensa está a pouco destaque, pouca atenção ao seu trabalho? Olha aqui, não, 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 não estou falando de mim, a imprensa do ponto de vista cultural, Augusto Nunes, você é editor-chefe de um jornal, você não tem direito, não sei se você fez isso, se fez isso, você não tem direito de fazer um livro e dar cobertura especial ao seu livro. Agora mesmo, um amigo meu veio lá da Suécia e tem um jornal lá que o editor-chefe é um, ele me deu até o nome, é um judeu de 60 anos, respeitadíssimo, dentro da redação. Chegou um amigo dele, também judeu, por uma questão de corporativismo, fez um livro muito bom, por uma questão de corporativismo, ele botou meia página da primeira página. Foi chamado no grupo do jornal e censurado. Porque o jornal não merecia aquilo. Você entende? Quando é que nós vamos chegar a isso? Você pega, você pega o jornal do Carioca, que eu conheço muito bem, olha aqui, aquilo é um rebotalho de mocinhas, de velhinhas, de poesinhas de merda, você entende? É disso que eu estou falando? Eu estou citando o meu nome, porque eu estou publicado, você pega o Geraldo Cid, o embaixador, o que ele fez é absolutamente ridículo, mas é ridículo de você morrer de rir. O Jornal do Brasil deve ter publicado uns 24 de páginas de propaganda e mais discussões eruditas de três ou quatro páginas inteiras de uma coisa que é de débil mental. O Sarney, perto dele, é um grande intelectual. Não tem nada a ver comigo, não. A observação do jaguar. O jaguar? O jaguar é uma flor de pessoa e é um tonto. O que acontece é o seguinte, eu levantei essa questão e veja bem, imagina se eu ia ficar contra o barão de tararé, enquanto o barão de tararé, como se diz, ao nível de barão de tararé, jamais ficaria. O que acontece é o seguinte, há uma mistificação intelectual no Brasil absurda. em todos os países há uma luta intelectual. Basta você ler a história, o Léo sabe disso muito melhor do que eu. Mas muito bem, acontece no Brasil. Olha aqui, a supervalorização que se fez da literatura do Nordeste é inacreditável. O que tem de besteira nesses gênios todos que estão na academia é uma bobagem. Você não tem nenhum que, a não ser o de direita, que é o Gilberto Freire, do Cada Grande do Censal, você não tem nenhum também do cara que não é de esquerda que se compara ao Guimarães Rosa. não tem nenhum. Você entende? Agora, dizem que são maravilhosos, geniais, inacreditáveis, você entende? Então, é esta supervalorização pela qual você acontece e fica se repetindo essa coisa. Então, o caso do Barão do Tararé, veja bem, depois que eu comecei, ao contrário do que parece, depois que eu comecei a trabalhar, surgiram uma porção de escritores sensacionais. Você pega o Sérgio Porto, que era interessantíssimo, você pega o Antônio Maria, que era interessante, você pega a hora que o Fortuna, de vez em quando, Fortuna deve ter escrito 50 textos, escreve 10 linhas assim e leva uma semana. É primoroso. Tem um julgamento. Agora, querer fazer com que eu engulo o Barão do Tararé, porque está engolido há 50 anos, é um idiota. Eu estou entendendo. A moça quer saber? É um idiota. Faz uns trocadilhos bons, meia dúvida de trocadilhos imbecis. E eu pedi, o Fortuna, por acaso, era admirador deles, Fortuna, pelo amor de Deus, levanta a obra do Barão do Tararé. Pedi aos meus amigos da LPM, levanta a obra do Tararé. Afinal de contas, a MPM, editora, fez há um ano atrás, um álbum luxuoso do Barão do Tararé, em que prova, mas prova, que é um idiota. Entendeu? Esse aí, prova que é um idiota. Então, agora, por que eu vou ficar pensando que as pessoas vão achar que eu sou vaidoso? Não, olha aqui, pode pensar o que quiser. Esse é um idiota. se você me disser, o Fortuna, escreve quem? Os nossos colegas aí, o Agora, presente, são meus rivais, Fernando Veríssimo, excelente, você pega, Ivan Lessa, excelente. Agora, por que eu estaria querendo destruir o Barão do Tararé? Milor, e a TV Pirata? Você assiste, gosta? A TV Pirata. humor que se faz lá, o que que você acha? Olha, assisti muito pouco e não posso julgar. Não posso julgar. Dos que eu conheço que fazem coisas fora da TV Pirata, o único que eu conheço de talento é o Reinaldo. Caceta popular. Vejo muito pouco. Também é popular. Isso é na banca. É, também, mas eu vejo muito pouco. Eu vejo muito pouco. Planeta Diário. Eu vejo muito pouco. Também? Eu estou dizendo, o TV Pirata com essa tomatória. Eu acho que quem tem talento ali é o Reinaldo. O Reinaldo tem talento real porque eu tenho a oportunidade de vê-lo sempre em outros lugares, inclusive tribuna de imprensa que ele faz uma charge um dia sim, um dia não e acerta sempre e ele tem um desenho inteiramente pessoal, inteiramente pessoal e dá a melhor qualidade. Mas há um desinteresse seu assim nessa produção? Há um desinteresse se você quiser porque também é uma supervalorização daquelas coisas. Olha, o que estão repetindo no jornal são coisas, eu tenho que dizer, que já foram feitas à exaustão e são tidas como novas. Aquela coisa de pegar fotografia antiga e botar a legenda embaixo nem sempre são engraçadas. Ou nem sempre não. As que saem no jornal nunca são engraçadas. No outro dia, no domingo passado, por exemplo, saiu um artigo no Globo que sai sempre um artigo que eu li, eu leio sem nenhum interesse e eu tenho absurdo de isenção. Meu Deus do céu, quando eu leio uma coisa uma coisa boa, eu fico bem, quem é esse cara? Eu quero saber o que é que ele está fazendo, onde é que surgiu? Eu vi esse artigo, por exemplo, era muito ruim. Só tinha um título muito bom, se chamava Fé em Deus e Fé na Tábua. A frase é minha. Milor, todos esses telespectadores aqui, Juta, José Borges do Cambocis, João Armênio, filho de Curitiba, Carlos, Carlos Lima de Pinheiros, Cláudio Sérgio da Silva de Pinheiros, Luiz Martins de Campinas e Caio Vinícius Rodrigues de Butantan, querem saber o que você brigou com Chico Buarque, quais foram as razões dessa briga? Eu não briguei com Chico Buarque, jamais briguei com Chico Buarque. O que acontece é o seguinte, eu não gosto de falar isso, porque essas coisas se refletem em fofocas, você fala uma coisa aqui e essas coisas vão reverberando. eu não briguei, os defeitos do Chico Buarque se jocaram comigo. Defeitos que eu não tenho. Se você quiser uma frase minha e quem quiser que se sinta ferido com ela, eu desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. Vou continuar com o Leogis. Ô, Milor, você agora, a sua ilustração, que algumas coisas eu vi, é magnífica, do Lori Lamb, da Ilda Iust, isso se baseia numa sua admiração pela grandiosa obra dela anterior, a pornografia que ela escreveu que está no nível do Brasil, dos políticos brasileiros, ou você achou que era um atalho novo para sair da literatura? Não, eu conheço a Ilda há muito tempo, você entende? Há muito tempo. Essas coisas são... Eu estou respondendo de novo, vai ter volta. Desculpe. Não, não, pois é, eu conheço há muito tempo, você entende? Então, essas coisas vão ficando no coração da gente e ela sumiu da minha vida, porque ela veio para São Paulo, não apareceu mais no Rio e ficou aí. E mais duas vezes me telefonou, uma das vezes me telefonou pedindo isso. E eu não vi muita coisa da Ilda, mas as coisas que eu vi eram muito boas e não tenho por que não acreditar pela referência de outra pessoa que o resto também não seja bom. Você entende? Ela parece uma pessoa exigente e com isso mesmo, fechada em caramujo, me dá aquela impressão da pessoa que começa a fazer um tipo de literatura para não ser aceita, porque não é aceita ficar com raiva, não é? Então, ela telefonou pedindo para fazer aquele negócio. Eu não tive nem tempo e nem sei mais o que é que eu fiz, você entende? Ela se despediu da literatura, não é? Ela se despediu da literatura, é uma coisa meio... Ah, se despediu, não sabia, não. Se despediu da literatura, quando ela falou comigo, ela não tinha se despedido. É uma coisa meio lutuosa para o Brasil, não é? Milor, você é um crítico de pormenores, se você lê as coisas, descobre, o Itararé é um símbolo nacional do humor. Essa agocidade que você tem na crítica, você consegue ser feliz assim, olhando tudo assim nas minúcias? O que é bom para você, Milor? Tudo. Inclusive isso. Inclusive isso. Sempre, agora, que a minha vida inteira, porque eu já estou, como eu disse no início aqui, eu disse a data em que eu comecei, a minha vida inteira eu tive muita gente querendo que eu fosse guru por isso ou por aquilo, volta e meia, tem gente querendo que eu fosse guru e a minha resposta é sempre essa, esse caminho só dá para um. Não vem atrás de mim, não, que vai quebrar a cara. Você tem que só dar para um, porque é realmente preciso você ter uma solidez de compensações, que não dependem de você, extraordinária para você ver o mundo que eu vejo. O mundo que eu vejo é realmente um caos. mas, veja bem, Etervaldo, no momento que você vê o caos, você vê também a luz e não estou querendo debancar Dom Helder, não. Mas, veja bem, assim como o mundo, nós estamos no ano 1989, assim como o mundo progrediu em tecnologia e hoje nós temos uma tecnologia admirável de ponta em vários setores, na informática, na química e tudo mais, você pode estar certo que o ser humano também progrediu. entende? Existe hoje um ser humano de ponta. Existe hoje um ser humano melhor. Um, você entende? Em mil, um, em um milhão. A humanidade vai acompanhar esse jeito por quanto tempo? Aqui a dez mil anos, talvez. Se isto não explodir, dois fatores podem acabar com esse mundo e o ser humano não fará nenhuma falta à economia do cosmos. Para ficar tranquilo. Mas se isso não acabar, nós teremos realmente um mundo maravilhoso dentro de mil, dois mil, três mil anos que eu tenho a impressão que você não estará mais aí. Eu devo estar. Milor, dessas pessoas, você, desse um, desses poucos, em personalidade, no mundo todo, tem algum que você admire vivo? Alguém vivo que no mundo você deposite uma esperança? Vivo ou morto? Vivo. Só vivo. Morto tem vários. Tem cada setor e não necessariamente na luz da ribalta. Possivelmente, quando nós chegamos na luz da ribalta, nós já estamos piorados. Você entende? Nós adquirimos o gosto da fama e nós já estamos piorados. Então, não estou fazendo apologia do primitivo, não. O primitivo é um idiota em geral, grosso e claro. O bom selvagem para mim não existe, não. Você dá um facão para ele e já briga com o outro para ficar com o facão. Não é isso, não. Mas surgem pessoas que, veja bem, não são pessoas universais, não é mesmo, um é bom, o jaguar é um cara boníssimo. Agora, você não pode confiar nele para nada. É uma flor de pessoa. É um encanto de pessoa. Você entende? É um encanto. E no caso do desenhista Steinberg, que tem um momento que tem tanta afinidade com o seu trabalho? Você vê, do ponto de vista de talento, por exemplo, vamos pegar só no talento. Quantas pessoas de talento real nós conhecemos. Está falando do Steinberg. É realmente um talento. Quantos talentos existiram iguais a esse no mundo? Eu vou voltar um pouco à biografia. Como é que você se descobriu humorista? Como é que se torna humorista? Você começou quando? Desse quando? Eu não descobri. Eu estou até hoje ganhando a minha vida. Você entende? Como eu até hoje, como eu já confessei aqui, porque me perguntaram, estou apenas na casa dos 50 milhões, quando eu conseguir sobreviver naturalmente, eu aí vou deixar a minha profissão, mas por enquanto não está dando. o que acontece é o seguinte, eu acho que nós todos somos definitivamente glândulas. Nós somos glândulas. Não adianta. Você nasce uma pessoa abúlica feito o Sarney, você jamais vai transformá-la em Fidel Castro. Não há possibilidade nenhuma. A ambição de poder que você sente em um Fidel Castro, por exemplo, você só pode ser comparável, digamos, animado de Tereno de Calcutá. Entendeu? Mas o humor vem de uma coisa glandular. Você entende? Vem de uma coisa glandular. Eu, em criança, era assim como o Hélio, meu irmão, nós costumávamos brigar, disfarçadamente, brigavam, 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 mas de repente nós vimos assim, nós tínhamos descoberta dialética, assim, agora você fica no meu lugar, eu fico no teu. Depois a gente tem feito uma briga quase mortal. E meus parentes espanhóis, meu pai era espanhol, meus parentes espanhóis eram todos muito engraçados e eu costumo repetir, eu sou primo e irmão do Fred, do Fred Carequinha. Era toda uma família diante de circo. Légio Amilor antes do, peço licença, Rui Castro, para fazer antes, então, a pergunta que foi encarada pela Estela Vax, de Virapuera. Ela diz assim, como é que você pode ter um irmão, o Hélio Fernandes, tão mal-humorado se você é humorista? Ela pergunta se na infância, quando ocorria divisão de brinquedos, ficava o revolvinho na expressão dela para o Hélio e você com a caixa de lápis de cor. O meu pai morreu, eu tinha um ano, e minha mãe morreu, eu tinha dez, com o Hélio, mais ou menos milagros, tem uma diferença de um ano de idade. Vocês conviveram muito pouco. Não houve brinquedo, não houve brinquedo, não houve caixinha, houve uma luta duríssima, da qual eu não tenho a menor lamentação. Eu acho que toda a dureza da minha vida foi compensada pela extraordinária relação que eu tive com as mulheres, pelo extraordinário carinho, isso é confissão de uma chista, pelo extraordinário carinho e apoio que eu recebi de todas as mulheres da minha vida, a começar por Dona Concheta de Nápoles, e quando eu tinha cinco anos, ela tinha 78, tinha 42 netos e desnetos, e era apaixonada por mim. Bom, você, era isso que eu queria perguntar, Milor. A sua frase que você já citou, que o melhor movimento feminino é o dos quadris, que é uma das suas frases mais conhecidas, se tornou também odiado pelas feministas brasileiras. Agora, todos os seus amigos sabem que você, quando conquista uma mulher, você a conquista para sempre. Ou seja, você é odiado pelas feministas no atacado e amado pelas mulheres no varejo. Qual a diferença das feministas e as mulheres? Para quê? Eu não sei. Eu não sei, mas pode ser até uma coincidência. As mulheres todas que eu conheci eram todas mulheres com maior capacidade de sobrevivência do que eu. Se amanhã soprar uma bomba atômica, uma miséria, uma crise, qualquer coisa que realmente você volte a uma realidade fundamental, todas as mulheres que estavam ao meu redor eram superiores a mim, mas definitivamente, não estou fazendo nenhum elogio às presentes, não. Você entende? Agora, agora, eu, agora, veja bem, mulheres intelectualmente poderosas, mulheres do ponto de vista de sobrevivência poderosa, mulheres com capacidade de personalidade própria, e não me lembro nenhuma que fosse feminista. minor, o Eduardo Souza Campos da Penha e a Marlene Gomes da Consolação querem saber por que você saiu da revista Veja. E o Eduardo Souza Campos observa que diretores da Editora Abril já declararam que consideram ingratidão o processo que você moveu contra a Editora Abril. Por que você saiu da Veja? Eu saí da Veja porque eu sou mais antigo do que a Veja, eu sou mais importante do que a Veja, eu sou anterior à Veja, e essa conversa da China, é curioso aquela conversa do Roberto Tívida comigo, é um dos orgulhos que eu tenho, que há muitos, muitos, muitos anos, eu, apesar de ser uma pessoa sozinha, sozinha, eu trato com as pessoas com quem eu trabalho, quer dizer, os big shots de potência para potência, sempre, também do Chateaubriand, que me descobriu três ou quatro vezes, nunca me aproximei do poder. O Roberto Tívida, testemunha, se está me ouvindo, ele me telefonou uns oito ou dez anos depois de eu trabalhar na revista, e disse, poxa, eu não te conheço, mal te conheço, eu vou indo ao Rio, será que nós podemos jantar juntos? Eu nunca tive o gosto pelo poder. Então, um dos orgulhos meus, por exemplo, é que eu tenho um poder que ninguém tem, mas ninguém tem. Eu me lembro quando eu comecei a escolher, o Hélio Garcia, ele procurava o Zé parecido assim, mas o que é que esse cara quer? Ele pensa que você quer alguma coisa. Eu não quero nada. Eu não sou dominável por coisa nenhuma. Não há possibilidade. Você vai fazer dinheiro, bajulação, você tem, eu acho mulher uma coisa bonita, agradável, não há possibilidade de eu sucumbir a nenhuma coisa nesse sentido. Não há possibilidade. Eu sou invulnerável. Esse poder me dá um grande prazer. Você vê? Agora, da Veja, eu apoio o Brizola, apoio o Brizola por razões razoáveis, não por nenhuma liberação, porque eu já não tinha idade para ter liberações, apoio o Brizola. E havia algum grande interesse que eu não sei qual seja, da Veja, em que isso não continuasse. Devia, devia ter um interesse fundamental, porque eu tive uma conversa de horas, espero que o Roberto de Tivito não desmito, cavarelesca, em que o Roberto de Tivito me fez as maiores declarações de amor, que eu era um cara importante, que era isso, zoom, 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 me pedindo para não sair, mas não abriu mão do ponto de vista dele que durante aquelas seis ou sete semanas só que faltavam para as eleições, eu não escrevi... E teve até melhor. E aí eu fui embora. Agora eu fui embora. Depois disso, eu fiz apenas uma ação trabalhista, eu fui cercado no meu direito de independência e ganhei os salários referentes a décimo terceiro salário e férias, porque como eu era um trabalhador, como hoje eu sou uma empresa, como eu era um trabalhador naquela época autônomo, nem décimo terceiro salário. Para melhorar, eu devo registrar, até porque na época eu trabalhava na Veja, um dos argumentos que eu ouvi na época se dizia o seguinte, que não fazia sentido você utilizar uma coluna de humor para apoiar alguém, fazer um apoio sério, político. você acha que você tendo um espaço no jornal, você pode utilizar como você quiser? Respondendo a este tipo de argumentação. Eu entro com essa premissa. É teu espaço. É teu espaço, mas não tem nenhuma, não há possibilidade. Veja bem, e eu sou perfeitamente acordado, se amanhã um jornal do Brasil telefonar para mim e disser, olha aqui, olha aqui. Vamos dizer, o jornal vai fechar se você quer ver isso. Ou pelo amor de Deus, você entende, nós vamos perder um negócio que é importante para o jornal. Posso deixar, se você quer ver. Agora vê, como já aconteceu uma vez no Cruzeiro cortaram a palavra mantida. Aí não admita, porque aí se você vai cortar a palavra mantida, vai cortar tudo. Há pouco tempo, olha, raríssimamente, deve ter telefonado para mim duas ou três vezes nesses quatro anos que eu trabalho no nosso Brasil. Há pouquíssimo tempo o Marcos Acorrer telefonou para mim quando ele esteja falando para mim, eu já sei o Marcos, pode deixar, pode cortar. Eu estou seguindo um negócio sobre o Daniel Filho que eu estou sempre fazendo antimoral, às vezes as pessoas, sempre eu estou fazendo antimoral, você entende? E eu esculhambei com ele porque era prepotente e exibicionista. E botei assim, nem viado é, porque evidentemente é um direito. É porque é um direito que você tem. Se você é homossexual, você tem todo o direito de chegar, beijar homem na boca, não, não é por causa dele, é um prepotente, ele quer exibir, posso fazer o que quiser. Quando eu botei, aí ele telefonou, disse, Milor, você pode cortar a palavra deado pelo seguinte, está tudo indo pelo computador agora e você é respeitado aqui, aí a garotada vai começar a botar veado em todas as palavras. Milor, sem querer, ao contrário do Maurício Cobruzzi, me ater a rótulos, talvez, erróneos, os outros, eu queria saber se, por exemplo, você de um pré-marxista não passou a um anarquista ou se já era um anarquista? A definição mais próxima que vai ser para a realidade de mim é anarquista, mas não aquele anarquista pejorativo que ele bota, botar bomba, não, anarquista, é um anarquista ser partido do indivíduo para a sociedade, não de um poder que dita, agora você vê, hoje mesmo deve ter saído, hoje, uma violência eu chamo burocracia hoje de canalha, é canalha, é canalha e se o cidadão não reagir, eles vão fazer tudo o que querem, mas eu digo, tem que reagir contra o burocrata que estava lá em cima ditando a lei e contra a velhinha do guichê, hoje cheguei lá, na minha passagem não estava marcada, eu falei com a moça mas eu falei, comecei a falar e falei e gritei com ela, tem que me atender aqui, você entende? Porque se você não falar, a pessoa que está no balcão, estou ganhando pouco, não tem que ganhar pouco, não me interessa que está ganhando pouco, tem que te atender, a função é te atender, agora se você não reage, essas pessoas vão feito carneiro, colam aquele selinho, você entende? Agora põe aquele cinto, se o cinto é tão bom que faz tanta segurança, faz propaganda e quem quiser que use, 90% das pessoas usem, eu não estou prejudicando a ninguém, não é verdade? Se eu vou sentado lá atrás, então eu quero morrer, não é verdade? Agora, isso significa o quê? Significa um lobby gigantesco da indústria e um lobby desses sacanas todos que querem tomar dinheiro da gente. Agora, por que que eles não fazem isso com os ônibus? Por que que eles não obrigam os caras que vão nos ônibus a usar cinto? Deviam usar primeiro, né? Milo, dessas sólidas compensações que você falou, que você tem na vida, sólidas compensações, mas esse é o trabalho todo, você, às vezes, tomando você como exemplo, fala que o trabalho intelectual no Brasil, pela mídia em geral, não é valorizado. Será que é porque você escreve em português? Você acha que se você escrevesse em inglês, se você estivesse em um país que tivesse um volume maior de circulação, em vez de você publicar um livro com 3 mil exemplares, você publicasse com 20 mil exemplares, etc., etc., um país que talvez vivesse em uma outra moeda, seria diferente? Ou você acha que lá os bons intelectuais também são menosprezados ou não efetivamente valorizados pela mídia? Não, há um sistema lá que já melhorou muito. O que acontece no Brasil é que o Brasil, o intelectual brasileiro, é um pouco intelectual de mais que o meu gosto, ele é um beletrista de modo geral. Quando chega, você pega socialista no Brasil, o que eu acho impressionante é que o socialista no Brasil, então tem uma coisa, você, Folha de São Paulo, quem é que está aqui da Folha de São Paulo? Você pega a Folha de São Paulo, todos aqueles caras que estão escrevendo aqueles artigos são todos socialistas ou socializantes. Eu quero saber se eles fizeram uma associação dizendo para o jornal, para o seu Frias, você entendeu aqui, nosso negócio, nosso negócio, o mínimo que nós vamos receber por artigo é 200 pratas ou 500 pratas e vai dar para a BBR. Você entende? Então, Fernando Henrique Cardoso, Severo Gomes, todos os nossos socialistazinhos aí. Não, eles fazem uma concorrência desleal com o trabalhador que está lá, e são socialistas. Chega na hora do dinheiro, não, mas nós precisamos, o jornal também precisa da voz deles, são votos importantes, mas eles têm que fazer uma reunião para não entrar em concorrência desleal. E todos os intelectuais no Brasil são assim, você entende? Trabalham por menos, fazem concorrência desleal. Eu nunca trabalhei em um lugar, se você me pedir um artigo hoje e eu estou ganhando mil cruzados por um artigo, o próximo vai ser 1.500. Eu já estou ganhando mil. Então, se você quer pagar 1.500, paga. Aconselha ela o tempo todo, ela vê assim, chama para fazer uma conferência, por que 50 pratas numa conferência? Por que não 200? Não pagam? Perfeito, não vai. Agora, o intelectual brasileiro não aceita 10 mil réis, aceita 5 cruzados e vai a qualquer coisa. No teatro, olha aqui, um dia eu entrei na esbate de sociedade de autor de brasileiro, eu estava brigando com as pessoas para uma série de coisas, entrou o administrador lá de muitos anos, ele disse assim, não, faz como o Milor mandou, foi ele quem impôs os 5% aqui. Quando eu entrei no teatro, eu impôs 5% pela tradução e não fiz por menos. Depois, como todo mundo queria me dar, eu para não fazer concorrência aos que estavam entrando e para me valorizar, eu passei a cobrar 6%. Hoje, se você entrar no teatro e fizer uma tradução, nenhum produtor reclama. Se você conseguir, o mercado é pequeno, mas se você conseguir, numa peça de sucesso, você vai ganhar muito bem. O que é que acontece? Já tem gente fazendo por quatro. Milor, você já disse que se incomoda, respondendo ao Maurício, que se incomoda com algumas críticas. Agora, eu quero saber se você se incomoda com alguns elogios. Eu não disse isso. Algumas críticas te aborrecem? Não, eu não disse isso. A filosofia, a incapacidade do crítico é me aborrecer. O crítico não tem gabarito. Então, eu quero ver se alguns elogios te aborrecem. Vários jornalistas já ouviram do Delfim Neto, deputado hoje, ex-ministro, a seguinte frase. O Milor é o melhor escritor brasileiro. Ele é melhor que o Bernard Shaw, inclusive quando imita o Bernard Shaw. O que você diz desse comentário? Ele não conhece nem a mim, nem o Bernard Shaw. Mas não conhece nem o Bernard Shaw. Você sabe, você sabe, eu vou te falar de crítica. Aí, a crítica no sentido mais profundo da palavra, eu falo muito isso com a cora. Eu recebo cartas de manhã que vem no jornal, que vem... Eu sempre recebo cartas com medo. Aí você vê, aí a suscetibilidade. Vê aquelas cartas, eu já não quero dizer nada. Agora, se vem uma carta desculhambando mesmo de um idiota, te faz mal. isso é engraçado. O ser humano é muito fraco a esse respeito. Essas críticas do profissional ruim não me dão uma irritação. Ele não devia estar ali. Você entende? Agora, do leitor, às vezes, é um idiota, mas ele xinga você. Aquilo me dá um desagrado. Isso aqui tem que ir para fazer, não é? o Timóteo Barreiro Filho de Jaguariúna, lembrando que foi seu foca, um jornalista principiante, na época em que ele trabalhou no Rio, diz que você já afirmou que o homem é o macaco que não deu certo. Quer saber se você continua com essa opinião? Não. Com essa expressão, não. Você não disse isso? Não, a expressão é pouco elegante para mim. Eu digo, eu disse que o ser humano não deu certo, mas assim, tranquilamente. O meu, desculpe ele, mas o Timóteo, o meu estilo é o melhor. O ser humano não deu certo. É uma experiência que não deu certo. Na sua opinião, por que o Lampião acabou? Eu tenho a impressão, Léo, pelo mesmo motivo porque os jornais de esquerda, eles não deram certo. Era muito setorial. Você não pode, você faz um jornal muito setorial, ele acaba não tendo interesse em um grupinho, acaba esse grupinho se desinteressando. O problema dos jornais de esquerda do Brasil, qual jornal de esquerda, propriamente dito, do Brasil, que abriu uma brecha? Nenhum. Os caras acabam fazendo um boletim, um house organ, não é? Muito embora eu sempre diga que o house organ é o pênis do meu pai, eu conheço mais house organ do que ele. Mas você não pode fazer um negócio setorial. Eu consegui me manter até hoje vivo porque por felicidade minha eu me canso tanto de leitor. Eu no dia me mandei fazer um levantamento que eu precisava, fazer um livro de Aikás e eu fiz 420 Aikás. É uma coisa assombrosa, mas através dos anos, eu faço um, faço dois, você pensa que eu faço aqui três meses eu faço mais um, daqui a cinco meses eu faço quatro. Quando você vê, você trabalha a vida inteira, você fez uma porção. Mas eu me canso, eu faço dois, três e me canso. Aí esqueço. Como é que nasce o Aikás, melhor? O seu. das mais variadas maneiras. Das mais variadas maneiras. Eu nem sei, sabe, te dizer. Das mais variadas. Eu não sei, eu trabalho tanto realmente que eu não sei, mas nasce muito da própria... A elaboração é demorada? Não, não. Eu não sei a elaboração. Ela é muito... A criação... Eu criei muito pela palavra. Peça de teatro, eu posso dizer. Nasce de nada. Melhor. Bate um sentimento, eu começo a escrever, o personagem daqui a pouco bate na porta. Enquanto o personagem bate na porta, eu tenho um poder absoluto. Ele pode ser preto, branco, alto, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma velha, enquanto ele entra. Quando entra uma velha, tem que se comportar como uma velha. Daqui a pouco, ele assume a sua própria fisionomia, a sua própria psicologia e ele me domina. Para mim, dar uma volta nesse personagem, eu tenho que inventar um processo muito violento, arrancar uma perna dele... Quer dizer que você não faz uma sinopse, né? Não. E Milor, você... Tem pessoas que escrevem e acabam, não é que escrevem quando já sabem tudo. Não, eu não sei absolutamente nada. E Milor, você é um homem de atividades múltiplas, na sua rotina, você faz várias coisas todos os dias ou quando você está escrevendo uma peça de teatro, por exemplo, você se concentra nisso? Não, as coisas episódicas eu faço todos os dias. Eu só consigo manter a minha qualidade que eu espero ter mantido em uma sessão semanal através dos tempos, porque eu faço todo dia meia dúzia de coisas para aquela sessão. Para aquela sessão. Ninguém seria capaz de fazer aquela sessão na última hora. Aí eu faria uma porcaria. Entendeu? Eu faria um desenho grande, você pode fazer uma ideia. Mas eu vou fazendo... Quando chega no fim da semana, digamos que eu tenha 50 tópicos, eu escolho 5, escolho 3, às vezes escolho um só. Entende? Mas, por exemplo, quando você recebe, você combina fazer uma tradução. Enquanto você faz essa tradução de uma peça, você deixa de fazer raicais, por exemplo? Deixa de... Não, com raríssimas exceções. Desenhar? Não, com raríssimas... Não porque eu sou obrigado a fazer disso ao vivo, né? Com raríssimas exceções, quando eu fiz o Hamlet, porque tem pessoas que levam 5 anos traduzindo, outros levam 30 anos, outros levam 200 anos. O Carlos Lacerda levou 15 dias. Entendeu? Nada, eu fiz em 4 meses. É um tempo bastante hábil para você fazer. 4 meses são 120 dias para você traduzir. Mas 4 meses de trabalho, hein? Dia a dia, eu só fazer meia página, realmente. Mas se você fazer 120 dias, uma média de uma página por dia, você traduzir o Hamlet. Agora, é um trabalho, é um trabalho de monge. Eu estava, me lembro, tinha até carnaval, eu estava vendo o carnaval lá fora, comendo, e disse, poxa, eu estou aqui fazendo isso. E aí eu pensava, mas só eu estou fazendo isso. Eu estava tendo um prazer extraordinário em fazer aquilo. Agora, você chegava no meu estúdio lá, tinha 500 livros, 500 dicionários, marcado com um clipe vermelho, amarelo, azul, você tem as edições em espanhol, as edições em francês, as edições em italiano, todas as línguas que eu sei lá, você tem inglês, até tinha algumas em inglês, do Shakespeare. Você que trabalha tanto, fala tanto nesse trabalho, o computador facilita, é bom? Para mim, o computador é um atraso de vida do ponto de vista de, a não ser do outro processo, quer dizer, processador de texto realmente é uma maravilha, mas processador de texto, ele é uma maravilha no sentido que ele te dá um acabamento definitivo, eu sou um mal datilógrafo. Então, na máquina de escrever, eu já não tinha mais saco, eu escrevia 20 linhas, rabiscava a ritual e tinha que bater a máquina. O computador tem isso de bom, você vai batendo, batendo. O computador tem uma coisa que as pessoas não percebem, mas que é fundamental. Conselho todo mundo a entrar no computador que trabalha com o trabalhador intelectual. Ele é absolutamente lúdico. Você leva muito mais tempo para escrever um artigo, mas ele é lúdico, ele é divertido, você não se chateia nunca. Nós já estamos há três anos e estou aqui com a maior conhecedora de software. Olha, eu vou me arriscar. Se não é agora, daqui a meia hora do mundo. Porque acontece mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, onde a pessoa tem acesso a todos os softwares, o que acontece é o seguinte, você só tem 24 horas de vida e só tem uma bunda para sentar na cadeira. Agora, uma pessoa que está disposta a sentar 5, 6, 7 horas por dia e ver todos os softwares, e hoje tem acesso a todos os softwares, porque ela telefona para os Estados Unidos e chega, pelo prestígio que ela ganhou, olha aqui, pode falar, pode perguntar a qualquer software que você quiser, que ela saiba. Mas o meu caso foi, então, isso quanto ao Word Process, aquele processador de texto para o espectador, é sensacional, é difícil você voltar atrás. E o outro lado meu é o lado do desenho, que é uma tecnologia de ponta, que a gente vai dominando e de repente esbarra porque percebe que não está afim. Agora eu estou mudando tudo e vou ter um computador magnífico, máquinas magníficas, tudo novo magnífico, e vou fazer coisas magníficas que não serão publicadas em nenhum lugar nenhum. Agora a Rona vai fazer a última pergunta do programa. Espero que seja do programa. Olha, eu acho que você mais ou menos já respondeu essa pergunta ao longo do programa, mas eu vou sintetizar. Você é feliz? Olha, você dizer isso hoje é até uma coisa agressiva para o mundo. Eu sou extraordinariamente feliz. Nós agradecemos sinceramente a presença do Milor Fernandes aqui no Roda Viva, que eu acho que a presença, a participação do Milor é um sinal de que pode haver vida inteligente na televisão. Muito obrigado ao Milor, muito obrigado aos telespectadores que nos telefonaram, aos entrevistadores e aos convidados da produção aqui presentes. Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 9h25. Boa noite. 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 Tchau, tchau.